Gente, olha só, uma notícia de última hora que acaba de chegar aqui no Departamento de Jornalismo da TV Leste. Infelizmente, uma notícia triste. Uma batida na região de Teoflotone, há pouco, deixou mais uma vítima fatal próximo a um restaurante conhecido na BR-418, a Rodovia do Boi, que passa por reformas depois do anúncio do programa Provias, do governo estadual. A batida frontal foi entre um carro de passeio e esse caminhão que você vê na foto amanhã, a atualização dos fatos com os repórteres Fantoni Pesso e Vitor Cui e a apresentação do nosso Nicometti Felício e toda a turma do Balanço Geral, telejornal campeão de audiência aqui na TV Leste amanhã, a partir de 11 horas e 50 minutos da manhã, Nicometti Felício e toda a turma do Balanço Geral atualiza para a gente as informações desse acidente entre um carro de passeio e um caminhão na BR-418, logo ali na saída de Teoflotone, em direção à cidade de Carlos Chagas, no Vale do Mucuri.